é bonito ele ele numa palestra disse a fama é uma coroa de louros radioativa eu não esqueci ele falando do da poesia da música no debate de essas belas lésbicas pois e e aí também o bacana teve a cultura aí eu falo também é uma pessoa que teve lá desde o início é uma família né e que tem que ser preservada e isso também só é possível porque tem uma equipe que está comigo aí são artistas que estão trabalhando também prova dessa da realização desse trabalho a cultura inglesa a costuma fazer um festival do ano tem um festival de peças adultas e tem um festival de pé para crianças e o o projeto que eles queriam era que fosse baseada num conto de um autor inglês e neste rosto meu que a treva escurecer não resta mais qualquer delicadeza e neste corpo mau sem treva sem final a dor insiste e permanece e permanece acesa sonhos não morrendo escorrendo escorrendo e nos dá perdida restos sem coragem sem coragem que vantagem que vantagem insistir na vida e 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 É tudo, é tudo deserto Como conseguir ter seu amor também? Se não for ela então quem? Se eu soubesse bem lá atrás O anel foi cruel demais Que o destino vem cobrar seu tesouro O anel foi cruel demais A sombra da vida Sem ter esse amor não há mais nada Os dias sem ela são noites eternas Mas se ela parece o sol e a lei tem Mas não é pra mim Sem esse amor Vermelho seja meu fim Na época da montagem, da primeira montagem do Visitando Sean Green, eu já estava, já tinha começado no teatro, já tinha começado com a profissão. A peça foi montada em 2000, eu iniciei em 99. Isso fazendo o teatro amador na oficina dos menestrais com Dato Montenegro, Oswaldo Montenegro, Candé Brandão, esse pessoal. Posteriormente eu fui fazer Célia Helena, eu sou amigo da Elisa Otaque, que é filha da Célia e eu acabei indo estudar no Célia Helena e por um acaso na época eu realmente não vi o Visitando Sean Green, eu brinco que ainda bem, né? Acho que hoje é melhor não ter visto, assim, não fica uma referência muito viva E aí desde então tem sido um processo bem forte Eu deixei de fazer oficina dos ministrais em 2003, 2004, por aí eu fiquei um bom tempo ali Que me serviu bem como uma escola também, aprendi toda a questão técnica, eu fiz muita operação técnica de teatro também Fiz muita cenografia, fiz muita cenotecnia, fiz direção de palco, fiz iluminação, operação de som, de luz, de tudo isso Isso a oficina me deu também bastante, acho que foi uma coisa boa E dos últimos tempos pra cá tem sido uma jornada bem forte, assim, eu tava fazendo o levantamento, nos últimos sete anos foram 17 espetáculos Então foi uma coisa emendando na outra Em 2012, final de 2012, começo de 2013 já Eu estreiei um espetáculo chamado Genê, o Poeta Ladrão Que era sobre a vida do Genê E foi quando conheci o Sérgio Que ele teve a honra de ter conhecido pessoalmente o Jean Genê em 1969, quando eles montaram o balcão E aí o Sérgio foi me assistir lá no Genê Eu acho que ele gostou Que depois ele acabou Acabou me convidando pra fazer o Sr. Green E realmente foi uma surpresa, assim, fantástica Primeiro que eu sempre fiz, sem nenhuma pretensão Então, tudo que eu aprendi, eu aprendi nas ruas mesmo de São Paulo Sou autodidata Comecei a desenhar em cadernos já há sete, oito anos de idade Só que o primeiro contato que eu tive com as ruas, com street art, foi através da pichação Porque eu não conhecia outros grafiteiros, eu nunca tinha entrado numa galeria de arte Eu não tinha nenhuma referência de outros artistas ou do que acontecia fora do Brasil e tal Então eu fiquei durante uns cinco anos envolvidos com pichação Chegou um momento em que eu descobri que era possível pegar esses desenhos que eu já tinha no caderno E levá-los pro muro Eu descobri isso porque eu fazia parte de um grupo famoso de pichadores em São Paulo E eu também frequentava, lá no centro de São Paulo, o Lago São Bento O Lago São Bento, se encontravam ali vários grupos de hip hop, de break e tal Foi aí que eu me associei a um grupo de break chamado Jabaquara Breakers E através desse grupo eu passei a ser o grafiteiro do grupo, tinha mais de 150 integrantes E eu era o grafiteiro, então todos os shows que eles iam se apresentar e vários shows internacionais que vinham pra cá Tipo Rundi Missy, que vieram se apresentar em São Paulo, eu fazia o cenário dos shows Através do grafite Porque aí eu conheci o grafite por conta do hip hop mesmo Aí tinha alguns filmes Tinha alguns livros, um chamado Subway Art e outro Spray Can Art Então foram as minhas primeiras referências na arte de rua Só depois de alguns anos que eu conheci os artistas que já faziam sucesso na arte de rua de Nova York Como o Basquiat, o Jean-Michel Basquiat e o Kate Herring Que na verdade eles começaram de uma forma muito simples nas ruas de Nova York E acabaram conquistando galerias e museus no mundo todo Então esse movimento que a gente vê hoje aqui em São Paulo De artistas de rua que estão em galerias e tudo mais Isso já ocorreu em Nova York desde a década de 80 Eu descobri graças a paternidade Em época de chuva, eu costumo muito ter um parque do lado de casa Eu costumo muito levar minha filha Minha filha hoje tem 3 anos, a Bárbara E em dia de chuva eu falava Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Descobri ali que uma livraria é muito interessante levar crianças Você vai lá, ela manipula o livro, tentar estimular a leitura Ela deve ver as figuras, dá pra contar histórias Às vezes tem algumas atividades dentro da livraria E aí eu olhei, passei assim, vi o Gato e o Diabo do James Joyce Falei, como assim? Um livro infantil escrito pelo James Joyce? Eu li, passei E isso tinha sido um ano antes de começar aqui o Festival de Cultura Inglesa Que pede, dá uma ajuda de patrocínio e um espaço pra você estrear a produção Desde que seja... Autores ingleses Dentro da cultura inglesa, né? Em geral, não precisa ser exatamente Inglaterra Mas enfim, o Reino Unido inteiro E aí eu me lembrei disso E mostrei pra William, né? Que a gente se conhece desde aquela época Fomos praticamente uns pro Circo do Solé E aí eu mostrei pra ele e falei, o que você acha? E você abria a figura Era um gordinho careca Que era o prefeito E um magrinho E um magrinho Essa cara de demônio Que era o Diabo E se agrupou o Luca Como o Gato Antes do Luca se agrupar A gente convidou o Nao Alves de Souza Com muita delicadeza Porque a gente falou, não, você gostaria de fazer um teatro infantil? Veja, poderosa deusa minera Os porcos estão se transformando em marinheiros Olha lá Porque existe um certo preconceito, né? Com o teatro infantil Eu já aprendi há muito tempo que é teatro E hoje em dia o teatro infantil tem muito público Comercialmente ele tem muito mais apelo do que o teatro adulto Pelo que eu tenho visto nos últimos três anos É uma opinião minha Podemos discutir, mas eu tenho quase certeza que é E aí convidamos o Nao Alves de Souza Eu falei, nossa, estamos feitos com o Nao Alves Vai ser ótimo Ele falou, eu quero um gato Um gato que fosse um acrobata Circense Que soubesse também interpretar E aí a gente achou Luca em uníssono na hora Que é nosso gato Nosso man A próxima música A próxima música Agora a gente vai sair um pouquinho de musicais Porque eu queria realmente fazer uma coisa Que eu goste Que me inspire Coisas que me inspiraram Que foram uma referência pra mim ao longo da minha carreira E essa próxima música Ela é de um compositor francês, belga É uma música francófona Eu sei que é francófona Que é que você escreve a língua francesa Mas ela é de um compositor belga que chama-se Jacques Bré E ele escreveu essa música em homenagem à covardia dos homens Então é uma coisa assim, super light, super divertida Feliz Feliz pra cima, né? Pra levantar o astral do show Ela chama-se Nemequitpa Nemequitpa Il faut t'oublier, t'ou se oublier Que s'enfuir déjà Oublier les temps Les malentendus Et les temps perdus A savoir comment Oublier ces aires Que tu es parfois À coup de pouvoir Le cœur du bonheur Nemequitpa 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 Moi Ne me quittepa Moi Je t'offrirai Un peuple esprit Venu de pays Où l'amour sera noir Où l'amour sera noir Que tu seras reine Ne me quitte pas 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 J'ai ton ventre vu Des monstres são ceux Que tu comprendras Je te parlerai De ces amens-là Qui ont vu des fois Leurs cais são rasé Je te raconterai L'histoire des éroits Mort de n'avoir pas Que tu te raconterai Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent De gêner le feu Des anciens pochins Qu'on croyait trop mieux Il est pas rédible De t'incliné On n'oublie de vrai Quand tu pleines amêl Et quand vient l'espoir Pour qu'un ciel prend moi Mais où je le noie Ne se pose-t-il pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je ne veux plus pleurer Je ne veux plus pleurer Je ne veux plus parler Je ne veux plus parler Je me cacherai là A te regarder A te regarder Lasser et sourire Et tes côtés Chanter et puis rire Laisse-moi devenir L refine au pastel Six Pets Je ne veux plus Net ni vos Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Quando eu comecei a fazer desenhos, como eu já era envolvido com cultura hip hop e skate também, algumas lojas de skate começaram a me convidar e trocavam roupas por pintura. Então, você faz aqui um trabalho na minha fachada, na minha loja, eu vou te dar tanto de roupa, vou te pagar uma viagem, vou fazer, porque durante muito tempo assim, trocando por tinta e tal, que o que eu mais precisava na época era tinta, então assim, qualquer um que me desse tinta eu estava satisfeito, trocava, ia lá, pintava, ganhava os materiais e viajava e ganhava skate, pintava show de hip hop também, então eu estava envolvido nisso, mas ganhava bem mínimo, não conseguia nem pagar minhas comas, nem meu aluguel, assim, nada. Então, eu fiquei durante muito tempo nesse ciclo, mas os primeiros convites para trabalhos comerciais foram dentro do hip hop mesmo, skate, surf e tal, foi dentro dessa cultura. E isso me dava um mínimo de suporte para eu manter os meus muros nas ruas. Mas eu também mantinha um trabalho paralelo como office boy e também cheguei a trabalhar na Caixa Econômica Federal, mas eu detestava, assim, então eu trabalhava lá com a minha cabeça estava na rua e a hora que eu saía eu já saía para a cidade para pintar, então quando eu me senti um pouquinho mais seguro financeiramente, aí eu abandonei tudo e fui fazer só o que eu acreditava que ia pintar, que ia desenhar nas ruas. Sr. Green, seu telefone está mudo. Acho que ele está quebrado. Ah não, ele não está quebrado, não. Não está. Então por que o senhor não liga? Impossível! Meu telefone está desligado. Está pronto, Sérgio? Diga aí. Sr. Ross Gardiner. Bom, em 2000, quando na verdade ele ficou de 2000 a 2005, a primeira montagem com Paulo Outran e o Cassio Capim, a realidade em relação às tolerâncias era um pouco diferente, não só acho que a tolerância da questão sexual, mas também a tolerância religiosa que o texto imprime muito forte também. O que o senhor vê de diferente de 2000 para 2015 em relação a isso? A gente, essa luta pela defesa justamente da liberdade de expressão e de a gente ter um mundo com uma convivência mais respeitosa, onde a aceitação do outro passa a ser fundamental. e aí todas as discussões que culminaram com a Convenção da Diversidade Cultural, que eu acho que é um documento muito importante nesse sentido, a sensação que a gente tem é de que a gente naquela época já tinha conseguido um patamar de relações que parecia muito satisfatório. Então eu vejo, eu não cheguei a ver a montagem do Paulo Outran, mas pelo vídeo que eu vi e as conversas que depois eu tive com o Cassio, que dirigiu a peça embora ele tivesse feito com o Paulo, é que naquela época a gente tinha impressão de que a gente passaria para um outro nível de discussão, inclusive com a própria aprovação da Convenção em 2005. E o que a gente viu foi um acirramento dessa intolerância e dessa, vamos dizer, quase que é uma crise mesmo forte que hoje a gente tem. A gente viu o preconceito racial agora ter uma uma escalada muito grande nos Estados Unidos. A gente vê o preconceito que existe na Europa com a chegada dos imigrantes africanos e asiáticos, a disputa até inclusive pelo mercado de trabalho, que seria aí uma coisa que poderia até você ter uma certa compreensão, mas na verdade o que se reacendeu foi justamente esse nível de intolerância e de você não conseguir conviver com a alteridade. Então a montagem do Paulo, de uma certa maneira, ela se estruturava muito a partir dessa, vamos dizer, desse conflito que é uma comédia a peça. Então, porque ela trata com muito humor de uma situação extremamente dramática, como no caso dos Intocáveis, por exemplo, que também está em cartaz nesse momento. Mas, na verdade, a situação é uma situação delicada, porque a questão da homofobia e a questão do preconceito religioso a ponto de ele negar a própria existência da filha pelo fato da filha ter uma relação, vamos dizer, com uma pessoa que não era judia, contrariando os preceitos religiosos. Então tem uma intolerância religiosa. E para ambos a experiência é dolorosa. Mas é justamente isso que, de uma certa maneira, esse conflito que se estabelece entre o Sr. Green e o Ross, que você faz, é que cria, vamos dizer, a possibilidade de um final de um entendimento. Entendeu? Então eu acho que a nossa peça tem um contexto... Eu diria que na montagem do Paulo ela ficava mais uma peça de costumes e a nossa tem um caráter social e até, eu diria, com uma dimensão política muito mais acerrada. E o conteúdo dramático dela também ficou mais denso na nossa montagem. Eu comecei a participar, quando eu cheguei em São Paulo, comecei a participar de uns saraus na periferia. Isso foi o que mais me aproximou do jeito que eram os encontros de poesia lá do interior, de onde eu nasci. Me identifiquei muito com esses encontros na periferia de São Paulo. E aí terminei também me relacionando com o rap, que eu acredito ser o que mais representa a herança dessa poesia rimada e metrificada, que tem uma força muito grande no Nordeste, mas devido às migrações e tal, também forte aqui e eu acredito que muito presente no rap, na expressão do rap brasileiro e daqui de São Paulo principalmente. Então eu fiz uns decassílabos, dois decassílabos para esses encontros que eu participei. E é assim... Meu relógio é o sol, fogueira-flor. Minha casa é sem teto, ensolarada. Meu amor, quando passa na calçada, deixa marcas profundas do calor. O meu carro é sem porta e sem motor. Minha voz tem altura, cor e peso. A verdade é o mar, o tempo aceso. Vira a barca do mal, derrete a grade. Sabe a força que vem da liberdade. Todo aquele que um dia já foi preso. O princípio e o fim da gravidade. A história sangrenta do guerreiro. Quando mãe negra dança no terreiro, deixa marcas profundas na cidade. A sutil e feroz velocidade da mensagem no ar, codificada. As mudanças nas cores da estrada. Mãe do raio, curisque do truvão. Vou lavar o teu corpo e te dar pão quando for intervalo da caçada. É, nós fizemos a audição, quando fizemos a audição, em 2000? 2000, 2001. É, 2000, 2001. Eu fui chamado primeiro, fui chamado em 2003. Fiquei em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. O Fábio foi na sequência fazendo um show Love, que era dos Beatles. Eu fiz dois shows, eu fiz o K e o Mister. Ele ficou dois, né? Ele ficou dois anos, eu fiquei quase cinco. E a gente ficou junto na mesma cidade, não no mesmo show. A gente ficou ali nas Vegas, né? Mas a gente ficou lá dois anos juntos, cada um num show. Ah, então o Solé, enfim, é uma imensa companhia. Acho que comparável aqui, em trabalho artístico, seria trabalhar pra uma, pra nossa grande emissora aqui. Posso falar o nome? Pra Globo. E acho que só é comparável a isso. E trabalhar pra uma grande empresa sem ter os seus prós e contras, né? Vou falar só dos prós, que é isso que interessa. Que era, pra mim, o máximo, além do retorno financeiro que era muito bom, era conhecer outra língua, viver em outro país, mas, principalmente, conhecer artistas do mundo inteiro. Isso é uma coisa incrível. Ter uma amizade com um palhaço... Com pessoas de outros... Palhaço genial dos bequistão. Outros lugares do mundo. Onde é que eu vou conhecer isso? A Mongólia. É, de um ator shakespeariano-inglês. Exatamente. Então, isso é... Eu guardo, até hoje, aquilo como... E outra, né? Eu... No meu caso, conversar com Paul McCartney, bater um papo com o Sir George Martin... Tom Cruise. Tom Cruise. Eu falo assim, que são vocês? É, que são Ford, Peter Gabriel, Beyoncé... Vão todos assistir. É, vocês existem. Mas o Fábio falou bem, foi uma coisa legal, que o Solé é uma indústria de entretenimento com quase 19 mil pessoas. É, é gigantesco. Com artistas, funcionários e artistas de todo quanto é lugar do mundo, né? Bom, esse trabalho do beijo que você está comentando, ele foi feito em Nova York. Eu fui convidado para uma galeria. Na verdade, o convite surgiu para fazer um trabalho no Brooklyn. E quando nós chegamos lá, aconteceu algum problema lá na fachada dessa galeria, que não podia pintar, teve um problema de infiltração, não me lembro bem. E a gente mudou o projeto lá para Highline, através dessa galeria. E aí eu mudei todo o conceito do trabalho que eu ia fazer no Brooklyn, que era um outro desenho. E fiz esse trabalho lá do VJ Day, que na realidade é dentro do meu projeto Muro das Memórias. Se você pegar a parte de baixo do muro, mostra a Times Square em 1945. E a parte de cima tem a cena do beijo, que obviamente que quem passa pela Highline, ele consegue ver melhor a parte de cima. E aí ficou mais conhecida essa parte de cima, que as pessoas vão lá e fotografam e tudo mais. Então virou um dos meus trabalhos mais conhecidos, até porque a Highline, hoje, é um dos pontos turísticos mais importantes lá de Nova York. E na sequência, eu fiz esse outro trabalho em Williamsburg, onde eu fiz o grafiteiro Jean-Michel Basquiat, que morava por ali, e o Andy Warwick, que foi o artista que impulsionou a carreira também do Basquiat. É muito conhecida recentemente na voz de Michael Bublé, e foi muito conhecida também na voz de Nina Simone. Chama-se Feeling Good. 123 Música E eu estou se sentindo bem Oh, eu estou se sentindo bem Eu estou se sentindo bem A river running free, you know how I feel Blossom on a tree, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me E eu estou se sentindo bem Dragonfly in the sun, you know what I mean, don't you know Butterflies are having fun, you know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world In a world, in a world For me For me Am Pandemie Am gold Am bland Do Do No Do 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 No, 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 no Suns when you shine, you know how I feel And from the pines, you know how I feel Oh, freedom is in mind, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life For me, and I'm feeling Girl, I'm feeling good I feel so 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 good As far as Ross percebe Vamos dizer, essa intolerância do Sr. Green Ele também vai fundo na crítica A intolerância que persiste na personalidade do Green Então ali se estabelece um conflito A primeira cena do que seria o segundo ato da peça É uma cena de valores mesmo É uma discussão em cima de valores Que cada um está defendendo E é muito bonita E na medida em que esse conflito dramático vai se acirrando E a gente vai descobrindo Vamos dizer, a realidade de cada um deles A gente escuta na plateia Principalmente nas cenas em que há uma possibilidade de aproximação A plateia, a gente vê que a plateia se emociona Você sente as pessoas Um silêncio na plateia E você sente as pessoas Elas choram Existe assim uma emoção muito autêntica Sem nenhuma pieguice Não é melodrama não As pessoas choram justamente pela possibilidade Que se estabelece dos dois se entenderem Entendeu? Então eu acho que é esse Vamos dizer O segredo da peça ter sido tão bem aceita hoje E eu diria até Que com a peça hoje Tem mais atualidade do que naquela época Entendeu? É por isso E eu acho que o mundo que nós vivemos hoje É um mundo extremamente Vamos dizer Dividido Justamente por causa desse acirramento Do preconceito Da não aceitação do outro Porque a tolerância Se você vai falar da palavra tolerância A tolerância já é arrogante Porque é você tolerar Hoje o que a gente fala mesmo na peça É da aceitação Não é tolerar Ah, eu vou tolerar isso Não Você acaba aceitando a alteridade Entendeu? Então é maravilhoso Porque todos os dias A gente tem uma plateia Que se emociona muito E quando a gente termina o espetáculo Lá fora As pessoas Vêm falar conosco E aí Várias pessoas já falaram assim Olha Eu já vi Mas eu estou voltando Porque eu estou trazendo não sei quem Eu estou trazendo Mais não sei quem Ou seja Tem gente que já viu pela terceira vez Porque traz outras pessoas Para Vamos dizer Assistir o espetáculo Eu trabalhei muito com o grupo do Ori Torrinco Do Cacá Rosser Fiz quatro espetáculos com ele Já trabalhei com o Naum Trabalhei com José Rubens Jacob Hillel Ah, os grandes diretores Já Já trabalhei Faz dez anos que eu estou lutando Eu também estou lutando há dez anos? Estamos lutando há dez anos? Estamos empatados e cansados É verdade É verdade É verdade É isso É muita batalha O nome só Besta Alguém Ai que suma Tive uma ideia Tive uma ideia Pintou um clima Imagina Esse trabalho é um prazer Maravilhoso A coisa a gente resolve Numa roda de cerveja Aliás, daqui a pouco Não, mas é que O que você falou É o seguinte A gente gostaria realmente De ter essa precisão nos tapas E como está acontecendo Talvez a gente só se estapeia Nessa hora A gente se estapeia Mas já está berço e meia Pá, pá, pá E pfff É tudo isso Mas é só nessa hora A gente se gosta E Lã Você sabia Que o órgão Sexual Feminino Da flor É composto De ovário Estilete E estigma E que o colo De uma planta É o encontro De seu caule Com as suas raízes A minha avó Me contou A nossa família Tem dedos verdes E raízes aéreas A luminosidade A quantidade E a intensidade De vento A temperatura Interessa A todos nós O nosso plano futuro É misturar a terra Fazer covas Para novas plantas Transplantá-las Cortar galhos E raízes Cicatrizar o corte Brotar além No ciclo do sol A nossa família É um gesto De dentro Para fora Do caroço Para casca A história Da nossa família Não está nos livros Pois não foi escrita A nossa família É E o meu avô Nas noites de verão Conta-nos Sobre homens Vagalumes Almas Caiporas Caiporas Zumbis de cavalo A teoria do sublime Eu sei da semente Da interneza Da interleza Do gerador subterrâneo A nossa família Vive dentro do dentro Da semente No impulso Procurando a luz Além da peça ser um desafio Do ponto de vista De interpretação E aí são dois protagonistas Embora a peça Se chame Visitando o Sr. Green O Ross é um protagonista Ele é co-protagônico Então é muito bacana A gente estar Podendo dividir Esse espaço Sem dúvida E é um belíssimo exercício Para a gente Porque O ator sempre tem Esses desafios É um prato cheio É um prato cheio Para o trabalho de ator E a gente Todos os dias Termina o espetáculo Assim O espetáculo É que custam Quase duas horas Mas a plateia Não sente Esse tempo passar E A gente Se sente muito Gratificado De estar fazendo O espetáculo A minha carreira toda Foi uma carreira Muito voltada Para Um Teatro Vamos dizer Com uma responsabilidade Social Entendeu E Como essa é a minha volta Ao teatro Depois de 12 anos Bom, em primeiro lugar Tinha o desafio De saber como é que eu estava Vamos dizer Tá bem, né E aí eu vi que A minha atuação No Ministério da Cultura Foi um prolongamento Da minha atividade Em que nenhum momento Eu saí do palco Logo nos primeiros Dias de ensaio A gente pôde ensaiar Lá no teatro mesmo Eu percebi Que o palco Realmente é Minha casa O ano que vem Vou completar 60 anos De teatro E Foi como se eu estivesse Voltando para casa Sabe E Aí o Gelli Tem uma formação Também Como vocês Viu Você viu ele falar Aqui E como vocês viram Ele também foi formado Justamente no ventre Do teatro Ou seja Ele era primeiro público Mas depois ele foi fazer teatro E o teatro é essa arte de equipe É você se preocupar com iluminação Eu na escola de dramática Que eu fiz A gente trabalhava A gente varria palco A gente trabalhava Com a iluminação Com cenografia Com figurinos Ou seja O ator Ele não é sozinho Ele no palco Ele vamos dizer Ele faz a A celebração Do ato Vamos dizer Teatral Mas na verdade É o conjunto De pessoas Que está envolvida E aí vai camareira Vai o técnico Vai O sonoplasta Vai o cenotécnico O cenógrafo Todos estão ali Contribuindo E dando a sua experiência E o que é lindo É que o ator Empresta A sua imagem A sua voz A sua emoção Justamente para Vamos dizer Está a serviço Do personagem Do texto Mas principalmente Para essa coisa Que é fundamental No convívio Com o ser humano Que é o diálogo É no diálogo Que você constrói As relações E o teatro É justamente Esse diálogo É por isso Que é uma arte Eterna Entendeu É por isso Que o teatro Ocidental Estou falando Do teatro ocidental Tem dois mil anos E ele permanece Você pega Uma peça Da dramaturgia universal Desde uma tragédia grega Até um cheio Esses textos Esses textos Eles ressoam Como se fossem de hoje Por quê? Porque eles foram construídos Sempre a partir Dessa relação fundamental E eu acho que aí Não tem outra arte Que possa ser próxima Do teatro Porque essa respiração Essa pulsação Essa troca de energia Que existe Num espetáculo de teatro É uma coisa inesquecível É isso que nos prende O teatro E é isso que faz Com que a gente Seja tão apaixonado E que tudo tem que acontecer De uma maneira nova Todos os dias Todo dia realmente É um dia novo Isso não é uma Não é um texto Vamos dizer Recorrente Pelo contrário Ele Realmente Cada espetáculo É um espetáculo Bom Primeiro que Eu nunca faço Um trabalho aleatório Sempre Esse meu projeto De memória Ele Na realidade Ele consiste Em fazer uma pesquisa Iconográfica Do local Onde eu estou E aí eu acabo Criando um mural Relacionado A história do lugar Então se eu estou Em Nova York Eu vou pintar algo Relacionado A história de Nova York Seja colorido Ou seja em preto e branco Muitas vezes Eu faço uma releitura Dessas imagens Que tem imagens Que são originalmente Em preto e branco E eu acabo Colorindo essas imagens Então se eu estou Em Londres Que nem Eu pintei um mural Lá em Londres Com base Numa imagem De 1930 Justamente Para criar um contraste Entre Entre essas duas Entre os momentos Das cidades Que é a mesma coisa Do mural Que eu fiz na Suécia Eu fiz o Alfred Nobel Porque eu já vinha Com o projeto Olhar a Paz Em que eu fiz várias Pessoas do mundo Que através do seu trabalho Da sua arte Modificaram o mundo Pela paz Que eram só os olhos Fiz uma exposição Depois em Roma E depois tive a oportunidade De pintar lá na Suécia E aí nós Ocupamos a lateral De um prédio Com Na verdade Não é só o rosto Do Nobel É a própria medalha Lá do Do prêmio Nobel Então cada local É uma situação Diferente Vamos lá I've been working So hard I'm bunching Monica He knows For what Oh, tell me What I've got I get this feeling Time's must Holding me down I'll hit this ceiling Or else I'll tear up this town Tonight I've got to cut loose Put loose Keep cut for Sunday shoes Please, Louise Fold me over my knees Jack, get back Come on before we crack Loose, you're loose Everybody cut foot loose You're playing so cool Obeying everybody Big way down in your heart You're burning, you're in for some Somebody to tell you Life ain't passing you by I'm trying to tell you I'm trying to tell you It's where you live You don't even cry You can fly If you only cut loose Foot loose Keep cut for Sunday shoes Ooh-wee, ooh-wee Worry Shake it, shake it for me Whoa, my lord Come on, come on, let's go Loose You're loose Everybody cut foot loose Whoa-oh-oh-oh-oh Loose Whoa-oh-oh-oh Loose Whoa-oh-oh-oh We've got to turn you around And put your feet on the ground Don't take a hold of your soul Aaaaaaaaaaaaaaaah I've done it loose Foot loose Kick off the Sunday shoes Please, blue wings Boat me off on my knees Jack, get back Come on before we grab Blues, you're blues Everybody comes for blues Blues, blues, blues Keep calm for Sunday shoes Please, blues Sold me off on my knees Dead, dead, bad Come on before we grab Blues, you're blues Everybody comes Everybody comes Everybody comes Everybody comes Everybody comes for blues Yeah! O senhor me parece um homem tão religioso Eu tenho certeza que deve saber disso Até eu me lembro do que aprendi na escola judaica Judeus não devem cometer suicídio Bom, eu vou voltar com as compras E se o senhor já estiver dormindo Eu guardo tudo no armário Tá bem? Você é... Você é judeu? Quem disse que eu não era? Eu tive que... Eu tinha colocado as palavras em índice Até em um número maior Porque nós tivemos um amigo que é judeu, religioso e tal Que nos ajudou E falou, olha, isso aqui é o público judeu Vão assimilar muito bem esse negócio todo e tal Porque são coisas muito tradicionais Da convivência cultural Da cultura judaica, né? Mas aí o autor, quando ele chegou aqui, o Jeff Barron Ele pediu que a gente não colocasse essa terminologia Que se limitasse apenas à terminologia que já estava escrita no texto Que não acrescentasse nada E porque... Embora essa peça trate de um problema religioso Ele não queria que a peça ficasse apenas nesse contexto religioso Entendeu? Ele queria que ela tivesse uma transcendência Que falasse sobre a própria condição humana Entendeu? E eu falei, ah, que pena Mas a gente podia Então, assim Até nem sempre Recentemente, né? Eu resolvi falar Acrescentar aquelas palavras que meu amigo tinha falado E realmente Foi como se não acontecesse nada, né? Realmente ele tinha razão, o autor Então Esses dois exemplos que você citou O trabalho feito em Moscou Eu fui convidado pelo governo lá de Moscou Para fazer um trabalho Num local público lá É uma das primeiras vezes Ou é a primeira vez que o governo de Moscou Convidava um artista de rua para fazer Porque eles não têm muito conhecimento sobre isso, né? Então eu acabei fazendo lá um mural Na rua do Teatro Bolshoi De uma bailarina chamada Maia Que faleceu ano passado E foi um mural que deu bastante certo E eles deixaram a gente O tempo todo ficaram nos vigiando lá Enquanto o trabalho estava sendo feito Deixavam duas, três viaturas E apinavam no desenho e tudo mais Enquanto eu estava lá fazendo esse trabalho Eu recebi a notícia que a Ana Paula Maciel Do Greenpeace estava presa E eu como sou muito ligado a essas questões De meio ambiente Eu resolvi sair e fazer de forma ilegal Um grafite pedindo para que Libertassem a Ana Paula Mas eu fiz isso ilegal Eu só anunciei isso depois que eu estava vindo embora Para não dividir sela com ela Exatamente Mas eu pintei um muro grande lá E foi muito visto Foi muito fotografado esse trabalho Mas foi um trabalho assim Bem perigoso de ter sido feito Agora Um outro que eu fiz também foi na Grécia Na Grécia eu também criei um trabalho lá Sobre Sobre Meio ambiente E lá tem vários tempos religiosos Mas obviamente que eu fui convidado pela cidade E eu mostrei o desenho que eu queria fazer Porque eu não ia sair do Brasil E ir lá para a Grécia Fazer uma coisa sem saber o que ia acontecer Então eu apresentei Eles aprovaram E nós chegamos lá E fomos fazer o trabalho Numa ponte lá e tal Num lugar público Só que como tem aqueles Ortodoxos E eles começaram a passar E começaram a confundir o meu trabalho Com uma coisa religiosa E não era E começaram a me ameaçar Me ameaçar Vários dias Aí a gente estava 30 dias A gente ficou pintando lá Num calor de 40 graus Até que chegaram na gente lá E começaram a ameaçar mesmo Fisicamente E Depois a gente apareceu lá No outro dia de manhã E eles tinham destruído todo o mural Então depois de 30 dias A gente perdeu um mural enorme lá E ainda foi sorte De que não aconteceu nada Nada mais grave Porque os caras eram bem violentos Na verdade O que foi uma surpresa Porque A Grécia sendo o berço da democracia Então eu jamais imaginava Uma situação dessa Mas Se tratando de religião Tudo é possível A Grécia sendo o berço da democracia 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 Ou seja, o berço da democracia A Grécia sendo o berço da democracia Obrigado.